Agora vamos jogar o outro jogo que vocês indicaram, o outro jogo de filme, que é o jogo de terror da Samara. Use fones pra uma experiência melhor, ou seja, vamos tomar susto com toda certeza do mundo. O jogo da Samara, Sadako. Putsgrila. Olha a fitinha aqui, ó. Play. Play Sadako. Sadako. Sedako? Sedako, desculpa. Eu falei errado, gente? Já não sei mais o que eu tô falando. Achei o menu uma graça. Gente, jogo bem feito! Qualidade de milhões! Ai, já tô arrepiado, olha. A fita do chamado. Vocês sabem a história do jogo do chamado, né, gente? Que uma moça pega uma fita, e tem uma fita aí que aparentemente tem uma maldição. Aí todo mundo que assiste a fita, o telefone toca e fala. Sete dias. E aí a pessoa tem sete dias de vida. Gente, o gráfico entregou. Olha que beleza, que lindo! Ai, meu pai amado. Ou seja, o gráfico é bom que a gente vai tomar susto brabo. Ai, peraí que eu esqueci de trocar a categoria do jogo, gente. Ai, vai ter que ser games e demos, que isso aqui não tem nome. Beleza, pronto, troquei aqui. Bom, começamos então aqui nessa sala belíssima. Lindíssima. Alto luxo. Vamos aqui um vidrinho. Não temos reflexo. Eu sou uma vibe meio Edward, meio Crepúsculo. Eu sou um vampiro, não tenho reflexo. Beleza, mas a casa é muito bela. Ih! Já tem um negócio ali que parece ser uma fitinha, será? A gente já é uma explorada na casa, que a gente sempre tem que achar lugares de correr. É um bom lugar pra fugir. Engraçado, esse jogo não é meio estranho. Mas o gráfico é belíssimo, belíssimo. Lindo de... Deu uma pequena bugada aqui na hora de abrir a porta. Mas o gráfico continua sendo belo. Independentemente do bug. Beleza. Deixa eu vir pra cá. Preciso explorar tudo. Aqui é uma salinha pra jantar com a família, curtir com os amigos. Ué! Ih, ué! Já tá com coisa na televisão. Eu não botei fita nenhuma. A fita tá aqui, não é essa fita? Aqui quero abrir, não dá. Quero ir embora. Não quero ver fita nenhuma, dá também, não dá. Deixa eu dar uma volta aqui em cima, gente. Ai, ai! A porta. Ai! Ai! Ô, gente. O que é isso? O que que tá acontecendo? Eu não... Eu não sei o que tá atendendo. Ai, gente. Já começou um breu. Tá me... Ai! Ai, tá me dando desespero já esse jogo. O que que é isso? Mas, gente, eu nem vi a fita. Eu não fiz nada. Por que que a Samara tá me ligando? Você não fiz nada, mulher. Eu não fiz nada ainda. Ô, mulher. Eu não vi a fita. Isso é sacanagem. Como é que você vai matar uma pessoa que não fez nem o negócio que você falou pra não fazer? Gente, eu não sei onde tá esse telefone que eu tenho que atender essa merda. O que que é isso? Olha. Parece que nesse senhor fale. Gente. Ai! Ai. Gente, eu não sei o que eu tenho que fazer. Pelo amor de Deus. Será que é lá embaixo? Olá? Cara, ela tá lá embaixo, né? Ela já tá lá embaixo. A fita sumiu. Ai! Gente, a fita sumiu. Hum. Beleza. Aconteceu alguma coisa na TV. O que é isso? É a fita da Samara. É a fita da Samara. O que que tá acontecendo? Não tô entendendo. O telefone tocou antes da fita. Meu pai amado. Desligou. Ô, mulher. Ah, a mulher tá saindo. Ela 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 tá saindo da TV. Ela está saindo. Eu tô correndo já. Porque ela tá saindo. Gente, cadê ela? Ela não tinha que sair da TV? Ela tá saindo pela casa? Você não tinha que sair da TV. Ah, ela tá saindo da TV. Ela tá saindo da TV. Ah, meu pai. Ai! Gente! Meu pai! Eu não sei o que fazer! Ai! Ai, ai, ai! Da onde ela tá vindo? Gente do céu! Gente, eu não sei o que fazer! Liga a luz! Ela tá no armário! Ela tá no armário! Eu não consigo sair! Eu não consigo sair! Como que pode? Não! Não, mulher! Ô gente, não! Não! O que é isso? O que é isso? Eu morri? Eu morri? Eu morri? Ah! Ai, essa é uma experiência curta, base… Ah, gente, é isso aí! Nossa! Nossa, gente! Não, mas eu achei um absurdo isso, assim, esse tamanho ridículo! Uma coisa é uma demo! Uma coisa é isso aqui que dá um gostinho de quero mais e acaba assim! Que isso? A gata, em vez de sair da televisão, saiu do armário, gente! Nunca vi isso! A própria… A própria LGBTQIA+, saiu do armário e veio da TV! Nunca vi isso, gente! Ela saiu do armário! Não entendi nada! Bom… Não entendi… Entendeu? Mas assim… Enfim… Eu achei o gráfico muito bem feito! Se eles fizerem o jogo acontecer… Porque não teve nada, né? Isso aqui não foi um jogo que aconteceu! Eu fiquei esperando acontecer alguma coisa… De um jogo cujo qual não aconteceu! Fiquei na expectativa! O jogo, ele criou todo um clima! Botou minha expectativa aqui, ó! Olha, gráfico foda! Olha, ela saindo da TV! Ela vindo atrás! Uh, a fita! A casa apagando! Pô, a expectativa ficou aqui! E ela fez isso aqui, ó! Desfez a minha expectativa todinha!